Conversa corporativa hoje na DASA para falar sobre comunicação e gente. Se o Head de RH não entender, não tiver o perfeito entendimento, e ele deve ser um alavancador de resultados da empresa, o jogo pode começar errado. Entender o que é esperado, o resultado da companhia, para onde aquela companhia vai, qual é o sonho do acionista, qual é o sonho daquela equipe que trabalha lá, e qual é a cultura que permeia todo esse ambiente. Uma companhia sem cultura, uma companhia sem direção. Hoje, as pessoas, o profissional, ele busca significado, ele precisa de um lugar onde ele acha que ele constrói sua carreira, o que ele sonha para ele. O sonho dele, essa companhia vai ajudar ele a encontrar prosperidade no sonho dele. A gente, como uma companhia muito grande, é capital humano intensivo. Então, alinhar esse time, entender onde cada um pode entregar o seu resultado, e ser feliz, é fundamental. A gente tem, o ser humano tem a mania de complicar o que é simples. Se o papel está claro, se a estratégia está clara, eu acho que tudo fica mais fácil. Que vai ser muito mais fácil você ficar ancorado em padrões, em políticas, não que eu não ache que seja importante. Isso é de extrema importância para garantir uma operação que flua, uma operação que seja controlada. Se isso tudo está andando, essa parte mais burocrática, essa parte estrutural, transacional, que eu acho que é o que eu estou falando, separar a estratégica do operacional, acho que então a inteligência tem que se voltar para a cultura, para o como fazer as coisas. E se o colaborador não enxergar esse sentido, ele não vai comprar esse sonho que a companhia quer sonhar. A DASA, ela tem aí quase, ultrapassa um pouquinho os 20 mil colaboradores, e é saúde. Quem está visitando as nossas operações, as nossas unidades, é uma pessoa que possivelmente pode ter uma saúde física e uma saúde mental fragilizada. Então, o nosso pré-requisito número um é cuidar de quem está entrando na companhia. Então, a gente é muito rigoroso nas questões de entrada, porque tem que ser gente que gosta de gente. E quando você fala gente, é não tratar gente como um recurso. Eu acho que é recurso, 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 recurso é muito recurso. E a gente quer dar a vida. Gente é vida, gente é energia, gente é atitude, gente é comprometimento, e gente é atudo. Então, a gente acha que tem que tratar a gente como gente. A DASA é uma empresa, ao mesmo tempo que ela é muito nova, ela é muito grande. No mercado do segmento privado, nós temos 600 sites, 600 unidades. A pessoa de marketing são 26. E essa diversidade, ela vem de aquisições de empresas com culturas diferentes, com formas de gestão diferentes. O nível, a diversidade é tão grande das operações, que a gente tem acesso a várias ferramentas, a vários modelos de fazer. E quando você coloca aquilo um lado do outro, você descobre coisas, faz um benchmark praticamente, você descobre coisas espetaculares. Isso é um aprendizado tremendo. Se a gente tem um time de líderes devidamente orientados, treinados, comprometidos, as suas equipes vão andar junto. E a gente está dizendo agora uma coisa muito importante, porque somos uma companhia de serviço. Temos capital humano intensivíssimo, muita gente, né? Esse time tem que estar alinhado. Esse time, se não estiver satisfeito, não estiver comprometido, a gente não vai conseguir prestar um bom serviço. A gente pode ter a gestão mais eficiente do mundo. A gente pode ser uma companhia com ferramentas e procedimentos de classe mundial, mas pecou na comunicação, o negócio não anda. Pecou tudo. A gente tem, a gente fez um profundo estudo de canais, de formas, de tudo que você puder imaginar, de modelos de comunicação. Tivemos descobertas interessantíssimas. Definitivamente, comunicação, ainda mais uma comunicação com 20 mil pessoas, com um time grande. Você tem gente aqui em São Paulo, mas você tem gente no interior de São Paulo, você tem gente em Fortaleza, você tem em Salvador, ou seja, e é uma comunicação de um jeito que as pessoas entendam e que seja uma comunicação gostosa, que se também não criar um interesse, a gente não vai a lugar nenhum. A melhor forma de comunicar é o líder olhando no olho do liderado. Como é que a gente pode ajudar o líder a construir essa ligação, essa conexão emocional, de confiança com o seu liderado? A gente criou, então, várias comunicações. Uma delas é a TV corporativa. As pessoas gostam de se ver. A imagem tem uma força muito grande. Então, uma das coisas que a gente está usando para captar, chamar a atenção e comunicar é a imagem e o colaborador falando do colaborador. A TV corporativa, para a gente, ela tem um papel muito bacana. A gente tem os murais físicos, porque você tem operação que você não pode ter, não consegue ter uma TV corporativa. Você tem as comunicações, os boletins de saúde, os boletins da liderança. Você tem wallpaper, você tem uma série. Eu posso aqui elencar para você vários. Mas aquele veículo que mais possibilita a gente rapidez, interatividade e, eu até digo a você, chamar mais atenção é a TV corporativa. Quando você fala em liderar gente, ser um comandante de um time de gente, de um time engajado, não é só conhecimento técnico especializado que vai trazer isso para a gente. A gente quer líderes que se sintam e atuem como donos. Esse líder, ele é, naquele momento do atendimento a um cliente nosso, ele é o presidente da data. Qualquer decisão que ele toma ali, equivocada, ou qualquer questão que ele se posicione mal, ou se comunique mal, é diretamente na imagem da companhia. Fora a autoestima dele, o fracasso que ele teve. Então, a gente tem tratado isso de maneira muito séria e muito consistente.